Olá e bem-vindo ao canal Brain Booster. Estou animado para apresentar nosso último tópico, Islândia. Essa pequena nação insular no norte do Atlântico é um lugar de beleza natural deslumbrante, rica em herança cultural e questões políticas e sociais únicas. Neste podcast, vamos explorar a geografia, cultura, economia e sociedade da Islândia para lhe dar uma compreensão mais profunda deste país fascinante. Portanto, fique connosco até o final do podcast e aprenda sobre a localização única da Islândia, sua história e cultura, sua economia e sociedade. E se você gostou deste podcast, por favor curta e se inscreva em nosso canal para mais conteúdo que aumenta o seu cérebro no futuro. Vamos começar a jornada. A Islândia é uma nação insular localizada no Oceano Atlântico Norte, entre a Europa e a América do Norte. É conhecida por suas paisagens vulcânicas dramáticas, gêisers, fontes termais e geleiras. A ilha também abriga uma ampla variedade de vida selvagem, incluindo papagaios do mar, baleias e renas. A história da Islândia remonta ao século IX, quando a ilha foi colonizada pela primeira vez por povos nórdicos e celtas. Os primeiros registros escritos da história da Islândia vêm das Sagas dos Islandeses, uma coleção de textos medievais que descrevem as vidas e feitos dos primeiros colónios da ilha. De acordo com as sagas, o primeiro colonizador permanente foi um nórdico chamado Ingolf Rarnarsen, que chegou à Islândia por volta de 874 DC. Nos próximos séculos, a população da Islândia cresceu e a ilha foi dividida em várias pequenas chefias independentes. Esse período da história islandesa é conhecido como a Era da Comunidade e foi caracterizado por um sistema de governo descentralizado e uma forte tradição de contar histórias oralmente. Em 1262, a Islândia passou a estar sob o controle da monarquia norueguesa e permaneceu parte do reino norueguês até 1380, quando foi cedida à Dinamarca. Durante este período, a economia da ilha baseava-se na agricultura e pesca, e sua população era relativamente pequena e isolada. No final do século XIX e início do século XX, a Islândia experimentou mudanças econômicas e sociais significativas. A economia do país cresceu e sua população aumentou como resultado da melhoria dos padrões de vida e da saúde. Este período também viu o surgimento de uma forte identidade nacional e um crescente sentimento de independência da Dinamarca. Em 1944, a Islândia declarou-se oficialmente uma república e tem sido uma nação soberana desde então. Desde então, a Islândia desenvolveu uma economia estável e próspera baseada na pesca, turismo e, mais recentemente, tecnologia e energia renovável. A Islândia também tem um sistema de bem-estar único e bem-sucedido e uma reputação de ser um país inovador e socialmente progressista. A história da Islândia é rica e diversa, moldada pela sua localização remota, clima severo e forte patrimônio cultural. A nação insular cresceu de uma pequena sociedade isolada para uma nação moderna e próspera. Hoje, a Islândia é um destino popular para turistas e é bem conhecida por sua beleza natural deslumbrante e seu patrimônio cultural único. A localização única da Islândia no Oceano Atlântico Norte moldou grandemente a paisagem e os recursos naturais do país. A ilha está situada na fronteira entre as placas tectônicas norte-americana e euro-asiática, o que significa que é altamente geologicamente ativa. Isso é evidente nas inúmeras erupções vulcânicas e terremotos que ocorreram ao longo da história da Islândia, bem como no grande número de vulcões ativos e geysers que podem ser encontrados na ilha. Essa atividade geológica também desempenhou um papel importante na formação da paisagem da Islândia. A ilha abriga uma ampla variedade de paisagens, incluindo geleiras, montanhas, fontes termais, geysers e fiordes. Essa diversidade de paisagens também levou a uma ampla variedade de recursos naturais, como energia geotérmica e hidroenergia, que são usados para gerar eletricidade e aquecimento na Islândia. A localização da Islândia também significa que ela experimenta longos invernos escuros e curtos verões brilhantes. Isso teve um impacto significativo na flora e fauna do país, que estão adaptadas às condições severas. Além disso, a localização da ilha no Atlântico Norte a torna um local ideal para observar a aurora boreal e para avistar mamíferos marinhos, como baleias e focas. A localização da Islândia também desempenhou um papel importante em sua história, pois a ilha foi relativamente isolada do restante da Europa por grande parte de sua história, o que levou à preservação de tradições culturais e linguísticas únicas. A localização do país também o tornou um ponto importante de parada para marinheiros, comerciantes e exploradores ao longo da história. Resumidamente, a localização única da Islândia desempenhou um papel importante na formação da paisagem, dos recursos naturais e do patrimônio cultural do país. A atividade geológica da ilha, o clima severo e o isolamento contribuíram para o desenvolvimento de um ambiente único e diverso que é diferente de qualquer outro no mundo. A Islândia é dividida em várias regiões distintas, cada uma com suas próprias características únicas. Aqui estão algumas das regiões mais notáveis da Islândia. Reykjavik é a capital e a maior cidade da Islândia. Reykjavik é conhecida por sua vibrante cena cultural, incluindo museus, galerias e locais de música. Também é um destino popular para turistas, que vêm para ver os famosos pontos turísticos da cidade, como a Grande Igreja Aldrinse Kirka e a escultura Sun Voyager. O Círculo Dourado, esta popular rota turística inclui algumas das atraças naturais mais famosas da Islândia, como a Cachoeira Gulfs, a Fonte Termal Geiser e o Parque Nacional Invelir. O parque é um patrimônio mundial da Unesco e também é o local do antigo parlamento islandês. Os fiordes ocidentais é uma região remota e acidentada da Islândia, conhecida por seus belos fiordes e paisagens costeiras. A área é lar de uma variedade de vida selvagem, incluindo papagaios do mar e focas, e também é popular para atividades ao ar livre como caminhadas, pesca e observação de aves. Os fiordes orientais são conhecidos por seus belos fiordes, montanhas acidentadas e aldeias remotas. A área é lar de uma variedade de vida selvagem, incluindo renas e aves marinhas, e também é popular para atividades ao ar livre como caminhadas, pesca e observação de aves. As terras altas são uma vasta e remota região da Islândia, conhecida por suas paisagens vulcânicas, geleiras e fontes termais. A área abriga várias atraças naturais famosas, como a geleira Vatnajokul, uma das maiores geleiras da Europa, e Landmanalagar, uma área geotérmica popular para caminhadas e camping. A região leste é conhecida por suas paisagens verdejantes e exuberantes, florestas e colinas suaves. A área abriga a maior cidade do leste, Ijilstair, e o famoso lago Lagarflot, com uma criatura mítica vivendo nele. Essas são apenas algumas das muitas regiões que compõem a Islândia, cada uma com suas características e atraços únicas. A beleza natural da Islândia é uma das principais razões que atraem turistas para o país. O país abriga uma ampla variedade de paisagens deslumbrantes, incluindo geleiras, geysers, cachoeiras e fontes termais. Uma das atraças mais famosas da Islândia é a geleira Vatnajokul, que é a maior geleira da Europa. Os turistas podem fazer passeios guiados na geleira e explorar suas cavernas de gelo e fendas. A Lagoa Glacial Jokulsarlon é outra atração popular, onde os turistas podem fazer passeios de barco para ver os pedaços de gelo flutuando na lagoa. Outra maravilha natural que atrai turistas para a Islândia são os geysers. O geyser mais famoso da Islândia é o geyser Strokur, que entra em erupção a cada 5, 10 minutos. É um espetáculo espetacular ver a água e o vapor subirem a 30 metros no ar. A Islândia também abriga muitas belas cachoeiras, como a Cachoeira Bulfs, Seljalandsfus e Skogafs. Essas cachoeiras são pontos turísticos populares e oferecem ótimas oportunidades para fotos e caminhadas. Por fim, as fontes termais da Islândia são outra atração popular para os turistas. A fonte termal mais famosa é a Blue Lagoon, um espá geotérmico localizado em um campo de lava. A água na lagoa é rica em minerais e é dito ter propriedades curativas. Além de sua beleza natural, a Islândia também oferece uma ampla gama de atividades ao ar livre para os turistas desfrutarem. O turismo de aventura é uma atividade popular na Islândia e os visitantes podem se envolver em atividades como caminhadas, esqui e passeios a cavalo. O terreno acidentado e as paisagens únicas do país fornecem o cenário perfeito para essas atividades. Trilhas para caminhadas, como a trilha Logo a Vigor e a capa de gelo Skaftafell, são populares entre os caminhantes. Os resorts de esqui do país também são ótimos lugares para desfrutar de esportes de inverno, como esqui e snowboard. O passeio a cavalo também é uma atividade popular na Islândia e é uma ótima maneira de explorar as paisagens únicas do país. O turismo cultural é outro aspecto que atrai turistas para a Islândia. O país tem um rico patrimônio cultural, incluindo sua história viking, sagas e mitologia, que apela a muitos visitantes. A história viking do país é bem preservada na forma de artefatos, como o assentamento viking em Reykjavik, que é um destino turístico popular. Os visitantes também podem explorar as sagas e mitologia do país visitando o Museu das Sagas em Reykjavik, que fornece uma experiência interativa da rica história e patrimônio cultural do país. Além disso, a Islândia tem muitos festivais e eventos culturais ao longo do ano, como a Noite Cultural de Reykjavik, que permite aos visitantes experimentar a cultura e as tradições do país. O patrimônio cultural da Islândia é uma parte integral da identidade do país e atrai muitos turistas que desejam aprender mais sobre a história e cultura da ilha. O turismo é uma indústria importante na Islândia e tem um impacto significativo na economia e na sociedade do país. Por um lado, o turismo cria empregos e crescimento econômico e é um contribuinte significativo para o PIB do país. Por outro lado, o turismo também pode ter impactos negativos no meio ambiente e na sociedade da Islândia, se não for gerenciado adequadamente. Um dos impactos positivos do turismo na economia da Islândia é a criação de empregos. A indústria do turismo emprega um grande número de pessoas, tanto diretamente quanto indiretamente, e fornece uma fonte significativa de renda para o país. Além disso, o turismo também gera receita para o país por meio de impostos e outras taxas. No entanto, o turismo também pode ter impactos negativos no meio ambiente e na sociedade da Islândia. Por exemplo, o aumento do turismo levou à superlutação em destinos turísticos populares, o que pode levar a danos ao meio ambiente e aos recursos naturais. Além disso, o aumento da demanda por bens e serviços pode levar à inflação, tornando mais difícil para os habitantes locais arcar com os custos de vida. Para abordar esses impactos negativos, estão sendo feitos esforços para promover o turismo sustentável na Islândia. Isso inclui práticas de viagem responsáveis, como a redução de emissões de carbono e a minimização de resíduos, bem como a promoção de comunidades e culturas locais. Por exemplo, estão sendo feitos esforços para desenvolver e promover rotas turísticas alternativas, como o turismo rural sustentável, que pode ajudar a espalhar os benefícios econômicos do turismo para áreas mais remotas do país. Além disso, a promoção de comunidades e culturas locais pode ajudar a preservar o patrimônio e as tradições únicas do país. Neste segmento de nosso podcast, vamos explorar o rico patrimônio cultural da Islândia, começando com sua história viking. Os vikings foram alguns dos primeiros colónios da Islândia, chegando à ilha por volta de 874 DC. Eles trouxeram consigo sua própria cultura, tradições e crenças, que tiveram um profundo impacto na cultura islandesa até os dias de hoje. Os vikings eram conhecidos por suas habilidades marítimas e por sua reputação de guerreiros ferozes. Eles também eram artesãos e agricultores habilidosos e eram profundamente religiosos, acreditando em um panteão de deuses e deusas. Uma das heranças mais duradouras do legado viking da Islândia são as sagas. As sagas dos islandeses são uma coleção de textos medievais que descrevem as vidas e feitos dos primeiros colónios da ilha. Elas são consideradas algumas das obras literárias mais importantes da Idade Média e ainda são amplamente lidas e estudadas hoje em dia. Essas sagas são não apenas registros históricos, mas também uma representação do modo de vida, crenças e cultura dos primeiros colónios. A influência dos vikings na Islândia também é refletida na mitologia do país. Os deuses e deusas nórdicos, como Odin, Thor e Freja, tiveram um papel importante na cultura islandesa e ainda são comumente referenciados na literatura, arte e vida cotidiana. Eles foram passados de geração em geração e suas histórias foram adaptadas à cultura islandesa, tornando-os deuses e deusas únicos na Islândia. Além das sagas e mitologia, os vikings também deixaram um impacto duradouro na língua e nos nomes de lugares da Islândia. Muitos dos nomes de lugares na Islândia têm origem no nórdico antigo e a língua falada na Islândia hoje está intimamente relacionada ao nórdico antigo. A cultura moderna da Islândia é uma mistura vibrante e dinâmica de seu rico patrimônio e influências contemporâneas. Um dos aspectos mais notáveis da cultura moderna da Islândia é sua cena musical. A Islândia produziu vários músicos internacionalmente renomados, como Bjork, Sigur Roche, Of Monster Sandman e muitos outros. A cena musical do país é diversa e varia desde a música folclórica tradicional até o pop e rock contemporâneos. A cena artística na Islândia também está em alta, com muitos talentosos pintores, escultores e fotógrafos. A paisagem da Islândia tem inspirado muitos artistas ao longo dos anos e você pode encontrar muitas obras de arte que retratam a beleza natural do país. O país também possui várias galerias de arte e museus onde você pode ver as obras de artistas islandeses e internacionais. A Islândia é conhecida por seus muitos festivais e eventos que atraem turistas de todo o mundo. Dois dos festivais mais populares são o Festival de Artes de Reykjavik e o Festival de Música Slam Airwaves. O Festival de Artes de Reykjavik acontece todos os anos em maio e apresenta uma ampla variedade de eventos, incluindo concertos, exposições e apresentações teatrais. O Festival de Música Slam Airwaves é outro evento popular que acontece todos os anos em novembro e apresenta uma programação diversificada de músicos locais e internacionais. Outros festivais notáveis na Islândia incluem o Festival Secret Solstice, o Festival Sonar Reykjavik e o Dia da Independência da Islândia. Esses festivais mostram a herança cultural e as tradições do país e oferecem uma ótima oportunidade para os visitantes experimentarem a vibrante cena cultural e a vida noturna da Islândia. As cenas de música e arte do país estão prosperando e os festivais são uma ótima maneira de experimentar a cultura e as tradições da Islândia. Nos últimos anos, o turismo se tornou um setor cada vez mais importante da economia islandesa. A economia da Islândia sofreu mudanças significativas ao longo dos anos e foi moldada por vários fatores, incluindo sua localização, recursos naturais e eventos históricos. Historicamente, a economia da ilha era baseada em agricultura e pesca, e essas indústrias continuam a desempenhar um papel importante na economia islandesa hoje. A pesca é uma indústria-chave na Islândia e tem sido uma fonte vital de renda para o país por séculos. O país tem uma longa tradição de pesca e suas águas são ricas em várias espécies de peixes, como bacalhau, adoc e salmão. A indústria pesqueira do país representa cerca de 7% do PIB do país e emprega cerca de 10% da força de trabalho. A beleza natural e cultura única da Islândia tornam o país um destino popular para turistas de todo o mundo. O país viu um aumento significativo no número de turistas que o visitam nos últimos anos, o que levou ao desenvolvimento de nova infraestrutura, como hotéis, restaurantes e operadoras turísticas. A indústria do turismo agora representa cerca de 12% do PIB do país e emprega cerca de 9% da força de trabalho. A Islândia também tem sido líder no campo da energia renovável, o que tem sido um importante impulsionador do crescimento econômico do país. Com uma abundância de energia hidrelétrica e geotérmica, a Islândia gera quase 100% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis. Isso atraiu muitas empresas internacionais para investir no país, o que contribuiu para o desenvolvimento da economia do país. A economia da Islândia também passou por mudanças significativas no passado recente. O país foi duramente atingido pela crise financeira global em 2008 e a economia sofreu uma contração acentuada. No entanto, o país se recuperou desde então e a economia tem crescido de forma constante nos últimos anos. A Islândia tem um sistema abrangente de bem-estar social que fornece uma rede de segurança para seus cidadãos, incluindo cuidados de saúde, educação e serviços sociais. O sistema é baseado nos princípios de cobertura universal e igual acesso aos serviços e é financiado por meio de impostos. Comparado a outros países, o sistema de bem-estar social da Islândia é considerado um dos mais abrangentes e eficazes do mundo. O país possui um alto padrão de vida e uma baixa taxa de pobreza e é considerado constantemente classificado como um dos melhores países em termos de bem-estar social. No entanto, o sistema de bem-estar social do país também é um dos mais caros do mundo, com altos impostos para apoiá-lo. Além disso, o sistema de bem-estar social do país é altamente dependente do desempenho econômico do país. A economia do país tem crescido constantemente nos últimos anos, mas as flutuações na economia podem colocar pressão sobre o sistema de bem-estar social. Apesar disso, a Islândia enfrenta alguns problemas políticos e sociais únicos. Um dos principais problemas é a localização remota da Islândia no Oceano Atlântico Norte, o que historicamente tornou difícil manter contato e intercâmbio com outros países. Esse isolamento levou à preservação de tradições culturais e linguísticas únicas, mas também dificultou o acesso a certos bens e serviços e tornou mais desafiador atrair investimento internacional. Outro problema que a Islândia enfrenta é o seu pequeno tamanho populacional. Com uma população de cerca de 340 mil pessoas, o país tem um mercado doméstico limitado, o que torna difícil atrair investimentos estrangeiros e diversificar a economia. Além disso, o tamanho populacional reduzido do país resulta em uma escassez de mão de obra qualificada em certos setores, tornando mais difícil manter uma economia diversa e competitiva. A instabilidade econômica é outro problema que a Islândia enfrenta. A economia do país historicamente foi baseada na indústria pesqueira e, mais recentemente, na indústria do turismo. Ambas as indústrias estão sujeitas a flutuações, o que torna a economia do país vulnerável a choques externos. Além disso, a economia do país é altamente dependente do comércio internacional e mudanças nas condições econômicas globais podem ter um impacto significativo na economia do país. Por fim, o ambiente único e frágil da Islândia é ameaçado por diversos problemas, como a pesca excessiva, o turismo e as mudanças climáticas. O tamanho pequeno da população do país e sua localização remota tornam difícil abordar essas questões, e elas requerem gerenciamento e planejamento cuidadosos para garantir a sustentabilidade a longo prazo dos recursos naturais da Islândia. Todos esses problemas exigem gerenciamento e planejamento cuidadosos para garantir a sustentabilidade a longo prazo da economia e da sociedade da Islândia. Em resumo, este podcast abordou vários aspectos da Islândia, incluindo sua geografia, história, cultura e economia. Discutimos a beleza natural da Islândia, incluindo suas geleiras, géseres, cachoeiras e fontes termais, juntamente com as oportunidades de turismo e de aventura. Também destacamos o rico patrimônio cultural do país, incluindo sua história viking, sagas e mitologia, e os festivais e eventos que o demonstram. Também discutimos os impactos positivos e negativos do turismo na economia e na sociedade da Islândia, e os esforços para promover o turismo sustentável. Encorajamos nossos ouvintes a visitar a Islândia e experimentar sua cultura única e beleza natural. Seja explorando o terreno acidentado e as paisagens únicas do país, descobrindo novos emergentes artistas nos festivais e eventos, ou aprendendo sobre o rico patrimônio cultural do país, a Islândia tem algo a oferecer para todos. Gostaríamos de agradecer aos nossos ouvintes por assistirem e lembrar que vocês devem curtir e se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Obrigado por sintonizar.